A Triumph acaba de lançar a sua Scrambler 1200. O nome Scrambler é meio difícil de pronunciar, mas é legal. Ele significa mexida, misturada, mexedeira. É aquela que é capaz de misturar um uso na rua e um uso fora de estrada. Essa daqui, até que das Scramblers, ela é uma das mais adeptas de fora de estrada. Ela chega custando R$ 59.990,00 de preço sugerido pela montadora. E além a esse preço, se acresce o frete, que deve ser em torno de R$ 1.500,00. Essa moto, além do estilo, ela é muito linda. Ela tem aquele escape lateral, o tanquinho redondo daquelas classes, das motos clássicas da marca inglesa. E tem aquele motorzão Bonneville de 1200cc, de dois cilindros gêmeos paralelos, que é sensacional. Esse motor, ele tem um intervalo entre as explosões dos dois cilindros de 270 graus no virabrequim. O que lhe dá uma entrega de potência muito suave, linear, como se fosse um motor V2, muito bem desenhado. Ele tem 90 cavalos a 7.400 RPM. Isso é 12,5% maior do que a versão dele, a mesma versão dele, que equipa a Bonneville T120. Ele tem um torque de 11.2 kgfm a 3.950 RPM. Presta atenção, 3.000 RPM, quase 4.000, ele já está no pico de torque. Ou seja, a mil e poucas, 2.000 RPM, ele já está entregando um monte de torque. Isso é bem legal, é moto fácil de guiar e que representa uma pilotagem calma, uma pilotagem delicada, uma pilotagem precisa, como deve ser. Ela tem acelerador ride-by-wire, ou seja, que não usa cabos, é só eletrônico, usa fios, né? E isso lhe dá uma possibilidade de ter até seis modos de pilotagem, incluindo um que se chama Offroad Pro. Ou seja, que ele desativa os freios ABS e desativa o controle de tração e utiliza uma aceleração mais agressiva, mais ligeira, mais rápida. Os outros modos são Road, Rain, Offroad, Sport e User, ou seja, configurado pelo piloto. Ela tem um monte de tecnologia, além disso. Ela tem instrumentos TFT, aquele Tin Film Transistor, que é aquele colorido, bonitinho, que está na moda. Agora todas as motos bacanas estão usando. Tem freio ABS de curva, que é legal, aquele freio ABS bem delicado, bem sensível, que ele vai bem aos pouquinhos. Não te assusta, não te dá a impressão que a moto não vai parar. Controle de tração. Ela tem uma IMU, que é uma unidade de medição inercial, que é um sensor que controla todas as inclinações da moto em todos os sentidos. É muito legal. Ela é Full LED, ou seja, todas as suas luzes são em LED. E os botões, a botoeira aqui dos punhos, são retroiluminados, o que é muito chique. Também tem ignição sem chave, ou seja, aquela chave de aproximação que você leva no bolso e aperta um botão para dar a partida. Manópolas aquecidas, o que é bom no inverno que nós estamos vivendo aqui, no sudeste e no sul do país, um inverno até meio rigoroso. E tem cruise control, ou seja, é o tal do piloto automático. Você programa velocidade, você quer andar, ela mantém. É legal. No Brasil é difícil usar piloto automático, porque a gente é constantemente fechado, toda hora tem que frear, acelerar. Então não dá para manter. Mas nos Estados Unidos funciona que é uma beleza. Tem entrada USB para carregar equipamento eletrônico. E é muito legal. A moto é boa de guiar. As suspensões são Ollys, uma marca sueca de muito prestígio. E são muito boas. São reguláveis facilmente através de um manípulo à traseira. E a da frente é regulável na compressão e no retorno. O braço oscilante é de alumínio, de longo curso, como a gente já viu. E as pinças de freio são monoblocos radiais Brembo M50, o que há de melhor em sistemas de freio hoje, internacionalmente. É isso aí, galera. A gente acabou de andar na nova Scrambler 1200. Uma moto bem bacana no fora de estrada. A geometria bem acertada para andar na estrada, na terra. Motor 1200 bem potente, 90 cavalos. 11.2 de torque. Embreagem assistida, bem macia a embreagem. Bem bacana. Muito bem. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações, para que a gente possa estar levando esse papo toda semana. Obrigado.